Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Pois é, né, gente? Olha quem está chegando no mercado, Tonkiino, isso mesmo, essa criptomoeda meme gringa que está fazendo as coisas acontecerem, olha só, ela está tendo seu marketing realizado aí na América do Sul pela CriptoPix, isso mesmo, logo, logo a CriptoPix estará disponibilizando para você a criptomoeda Tonkiino ali dentro de suas ferramentas, isso mesmo, gente, olha só, gente, essa criptomoeda meme gringa vem para o mercado de criptomoedas trazendo para você ali uma grande possibilidade, olha só, não é brincadeira não, porque você já deu uma paradinha para olhar o gráfico aí da Tonkiino, olha o gráfico da Tonkiino, gente, olha só aqui, eu vou colocar para vocês de uma forma que vocês possam, né, digamos ali visualizar, vou pegar aqui para vocês o gráfico aí de quatro horas, para que vocês vejam, olha só, a possibilidade que essa criptomoeda está dando, né, após ali, né, a sua correção, Tonkiino ali começa a buscar ali, né, o seu suporte e as pessoas que estão entrando aqui agora, olha só, você vê a galera começando a comprar novamente ali, comprasse 200 dólares, 147 dólares, estão aguardando o quê? O que Tonkiino pode estar prometendo fazer, que é buscar ali, né, ultrapassar o seu topo histórico, aí já seria uma valorização gigantesca, eu estou falando para vocês, olha só, não tem, digamos ali, condições de um projeto desse ali, que é um projeto realmente ali, né, vir para o mercado com tantas ferramentas e não ter sucesso, não fazer sucesso, né, gente, é isso ali, né, que está acontecendo com a criptomoeda Tonkiino, né, então você observa ali que ela vem com a liquidez muito boa, uma criptomoeda que tem uma liquidez ali realmente ali fora do comum, nesse momento empatando quase 300 mil dólares de liquidez e é uma criptomoeda que pode trazer um grande hype para você, não estou brincando não, viu, é uma criptomoeda aí que de fato pode trazer para você ali, né, uma grande possibilidade, porque é uma criptomoeda, gente, que ela está na rede ali, né, no Telegram, é isso mesmo, gente, porque o Telegram aí traz para você ali, né, a primeira rede social com blockchain por trás e olha só, ela tem uma capacidade, gente, de alcançar 900 milhões de usuários comprovados e olha, como ela ainda não bateu esses 900 milhões ali, né, muitas coisas estão para acontecer, olha só, você lembra da criptomoeda Bonk, né, criptomoeda Bonk que salvou ali, né, quem salvou, quem responde aí para mim, na época salvou ali, né, gente, uma rede importantíssima, porque quando você vê ali a rede da Solana que estava sofrendo e depois que você viu ali a quebra da FTX, muitas blockchains sofreram e a Bonk chegou ali salvando ali, né, gente, a rede da Solana, a gente vai colocar assim, por que salvando? A gente costuma falar por conta de que após a Bonk voltou a ser muito falada a rede ali e trouxe todo esse hype, então quando você observa, uma criptomoeda como a nossa querida, olha só, tô quinhindo, listadas já aí na nossa querida CoinGave, na nossa querida CoinMarketCap, isso mesmo, né, gente, você já tem ali, né, ela já dentro da LBank, tá, essa criptomoeda está listada dentro da LBank, você vê que é um projeto ali que tem um potencial ali gigantesco, né, porque, olha só, não é brincadeira não, né, gente, ser listado ali, né, dentro da LBank, já cair aí pra dentro da CoinMarketCap, CoinGave e a VDEX em apenas dois meses de projeto, né, isso não é brincadeira não, porque, olha só, essas são as primeiras conquistas, porque a listagem ali no Telegram, no aplicativo do Telegram, né, pode alcançar, olha só, gente, a nossa querida listagem ali no Telegram, né, no aplicativo do Telegram, pode fazer alcançar aqueles milhões de pessoas ali que eu falei pra vocês, olha só, e essa criptomoeda aí vem com muito mais ali, tá, porque é um ecossistema ali completo, tá, um ecossistema que traz ferramentas pra você que vão facilitar aí a sua vida, olha só, gente, vou falar um pouquinho só das suas ferramentas pra que você veja, né, as possibilidades que tem. Negocia ali em microsegundos, mais rápido ali, que banana, unibot, maestro, cibot, olha só, alta qualidade, verifica o valor de mercado, valor de mercado, variação de preço, pool em moeda nativa, liquidez, seu investimento inicial e lucro, isso mesmo, olha só, copiar canais de negociação, você poderá ali definir seu AAR, olha só, seu atirador, né, seu sniper, nos canais que desejar, e comprar todas as chamadas que esse canal fizer, recurso principal, os melhores recursos em um único bot feito para Tom, Cop Trade, Auto Buy, olha só, Stop Loss, Sniper, Bot, Rebini, né, Sharing for Holders e Take Profit. Cara, realmente, os caras estão vindo com todo, você vai ali, vai fazer a configuração, conectar a sua carteira e depois você vai cair aí pra dentro do mundo da nossa querida Tom, que não é brincadeira não, né, gente? Os caras realmente ali, né, estão trazendo tudo que você possa imaginar, né, então, você observa ali que as ferramentas ali são fortes, né, você tem ali a possibilidade ainda de ganhar, né, você compartilhar o seu link de indicação aí da Tom, né, você vai ganhar ali, né, com que a sua rede for negociando e isso ali faz com que essa criptomoeda ali traga pra você uma grande possibilidade, né, os caras realmente ali vêm, né, pra cima do mercado de criptomoedas trazendo ali ferramentas inovadoras, fazendo essa criptomoeda crescer cada vez mais e olha só, os caras vêm com um roteiro muito bem pré-definido, onde passam ali pela fase de planejamento, produção, teste, né, lançamento, né, então, com tudo isso ali, né, os caras querem fazer realmente essa criptomoeda crescer. E pra você que ainda não entendeu, gente, ali, o que que é a Tonkin, né, a Tonkin não é apenas um bote, ele é um catalisador para o sucesso no mercado de criptografia em constante evolução, isso mesmo, junte-se a nós enquanto preparamos o caminho para uma nova era de negociação. Aproveite ali sua segunda chance com o Tonkinino hoje, né, então, olha só, você veria que tem alguns pontos, né, como o que torna ali a Tonkinino, né, bora colocar ali o Tonkin Sniper especial. Olha só, gente, na Tonkinino, proteger seus ativos e dados é fundamental. Implementamos ali protocolos de criptografia e segurança de última geração para garantir a máxima proteção ali aos nossos usuários, utilizando ali a criptografia S256, conhecida ali por sua robustez e confiabilidade. Fortalecemos ali suas chaves privadas e dados confidenciais. Tipo, olha só, gente, esse padrão de criptografia é um dos mais formidáveis, protegendo ali suas informações cruciais, até mesmo das ameaças cibernéticas mais sofisticadas. Olha só, cara, então isso ali, né, é algo muito interessante, né, Então, você vê ali que, inclusive aqui no site, tem o passo a passo de como você comprar ali essa criptomoeda e não para por aí não, tá? Você ainda tem muito mais para saber ali da Tonkinino, né? Se observa ali, né, que a nossa querida criptomoeda ali, Tonkinino, né, que está crescendo cada vez mais, né, está oficialmente aí na Open League, né? Meses de pouco sono estão valendo a pena com todo esforço. Estamos muito orgulhosos disso. Olha só, Tonkinino ali, né, olha só, você vê ali ela dentro da Open League. Então, cara, isso não é brincadeira. Por isso que as suas redes estão crescendo bastante, né, você vê ali, ó, a nossa querida Tonkinino já batendo 3.785 seguidores, né, dentro do aplicativo X, antigo Twitter, né, os caras estão indo cada vez mais forte. Não para aí não, né, são muitas novidades, né, você observa ali cada vez mais as suas comunidades crescendo, você observa ali 3.308 membros dentro do Telegram, onde eles trazem ali informações importantíssimas a todo momento, né, você tem aqui, igual eu falei para vocês, né, gente, o Tonkin Sniper, né, aqui, ó, onde você já tem a ferramenta pronta, né, para você poder estar operando ali, né, com mais assertividade, mitigando os riscos, né, você tem ali, né, que nem eu falei para vocês, o Tonkin Sniper ali para a rede Tom, o Tonkin Sniper para a rede Sol, né, os caras realmente trouxeram ferramentas importantíssimas, né, não é brincadeira não, né, gente, cada dia que passa ali, né, você vê ali ela trazendo ali cada vez mais inovação, cada vez ali mais novidade, fazendo ali como essa criptomoeda, né, sempre fez desde o seu lançamento, né, trazendo aquilo que prometeu e fazendo ali, né, tudo acontecer. Então, com tudo isso, todas as ferramentas, né, você vai ali, né, ter acesso, digamos ali, a pontos importantíssimos que você precisa ali, né, gente, na hora de negociar criptomoedas, né, então tem que ficar de olho, você tem que ver o que vai acontecer, suas coleções, tudo isso ali, e isso é apenas o começo, né, da criptomoeda Tonkinino, que vem realmente fazendo um grande sucesso, tanto é que você observa ali compras gigantescas, compras ali realmente de quantidades ali, você tem que considerar, olha só, 240 dólares, não é brincadeira, né, e aí, onde será que essa criptomoeda vai parar? Pois é, olha só, gente, compras de 1.297 dólares, essa criptomoeda aí pode chegar muito longe, olha o market cap dela ainda muito baixo, 2.420.000 dólares, tem liquidez ali, muito boa na casa de quase 300.000 dólares, e agora a criptomoeda Tonkinino pode chegar muito mais longe. Bora ver o que vai acontecer, né, gente, porque não é brincadeira não, né, Tonkinino é um ecossistema completo, vou deixar para você aí todos os links, para que você faça a sua própria análise. Coloca aí nos comentários o que você acha, lembrando que isso aqui na indicação de compra, venda ou manutenção, traga o projeto, você faz a sua própria avaliação, mas essa é a criptomoeda promete. Bora ver o que vai dar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva no canal, inscreva no canal, forte abraço e até o próximo vídeo. tchau, tchau, tchau.